Essa aqui é a invenção que faltava no canal Jaday Como fazer massa, isso mesmo Como fazer massa com cola Massa pra embolso Quer aprender? É só continuar assistindo o vídeo do Jaday Pessoal, olha só Nesse vídeo de hoje eu quero que vocês comentem e interagem Como fazer massa sem usar Produto aí convencional pra dar liga Olha o que eu vou usar aqui Cola, tá vendo aí? Eu vou usar cola 5000 Como assim Jaday? Isso mesmo, não vou usar cal E nem nenhum aditivo vai dar liga Eu vou usar cola 5000 Isso mesmo, olha o que eu vou fazer aqui Olha, um tubo de cola Olha só aí Está partida a cola Tá vendo? Vamos colocar aqui dentro Da água Jaday é louco, né? Foca mais aqui Você vai dissolver a cola aqui dentro Tá vendo? Não vou usar E você vai ver o finalzinho Como é que ele se dá uma liga, hein? Cola 5000 essa cola aqui, rapaziada Se você tiver curioso A única completa dessa cola aqui Essa cola aqui é bem resistente, hein? Está aparecendo aí na frente Da sua tela O site E se você usar o cupom de desconto JD5 Aí fica bonito, hein? Tem descontar especial pra você Agora aqui, ó O que fazemos? Ó, vamos desembolar ela Ó É fácil Ó Ela é bem concentrada, hein? Ó E esse traço aqui, rapaziada Está um traço de 7 por 1 Beleza? Ó Pronto Já está dissolvido Já a cola Já está dissolvida a cola Vamos colocar Se é 7 por 1 Vamos colocar um bode de cimento Vamos misturar ela agora Tá vendo só aí, rapaziada? Vou te mostrar pra vocês aqui Agora A consistência como ficou Pra reboco Usei aqui só o traço de 7 por 1, né? E não coloquei Nenhum aditivo A não ser a cola Vai dar essa consistência aqui, ó Ó Tá vendo? Ó Que massa Cremosa da hora Olha só Tá vendo só? Sem cal Só o cimento E a cola, viu só? Essa aí Essa é a invenção que faltava aqui no canal JD Valeu, forte abraço Fui!